Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o analista Marcos Salomão e hoje a gente vai ter aí o nosso Igor Rodrigues Luiz, o mago, batendo papo com a gente. Então hoje o tema é atitudes vencedoras, então a gente vai falar muito mais a parte comportamental do que o setup propriamente dito, porque o setup vocês têm aí a presença dele praticamente todos os dias na sala. Então queria dar boa noite, boas-vindas ao nosso maguinho. Fala aí Igor. Tudo bom, Salomão? Prazer estar aqui com você, muito obrigado pelo convite e a gente vai falar do que mais importa aí para o trader, né? É a grande luta, a grande batalha. Exatamente, então queria começar aí contigo sobre a tua história, né? Falando brevemente da tua história, né? Como é que você começou e como é que foi a sua evolução e o que mais assim você evoluiu no seu comportamento como trader? Então, eu sou filho de taxista, né? Minha mãe é do lar e em determinado momento da minha vida eu estava no quartel e o meu chefe lá na época acabou apresentando a bolsa para mim. E isso, na hora que eu vi a possibilidade de se comprar e vender uma ação no mesmo dia e ganhar dinheiro, aquilo me chamou atenção no sentido que só dependeria de mim, né? A possibilidade da gente conseguir ganhar dinheiro, única e exclusivamente pela minha capacidade, pelo que eu tivesse decidido fazer. Então, desde o princípio, eu acabei iniciando pelo mundo do day trade, por essa, vamos dizer assim, pelo sonho de liberdade, pelo sonho de conseguir ganhar dinheiro operando de casa, operando de qualquer lugar do mundo, né? E acabou foi que esse é o motivador pelo qual eu fui ficando. No começo, eu tinha... Eu fiz tudo, assim, no começo da maneira errada, né? A gente não tinha tanto conteúdo, vamos por, educacional. Então, eu sempre fui um cara muito inteligente, né? Então, quando eu passei a fazer e na minha primeira operação eu acabei obtendo sucesso, eu passei a acreditar que eu tinha descoberto algo que ninguém jamais havia descoberto. E isso me fez ser soberbo, entendeu? Ser um cara que ignorou muitas fases do aprendizado no início e eu quebrei a cara. Baseado nisso, vou resumir aqui porque já tem vários vídeos aí onde eu falo sobre essa história, e eu acabei perdendo dinheiro de um grupo de pessoas do quartel, onde a gente operou e perdeu dinheiro. Eu acabei perdendo dinheiro da minha família, acabei perdendo dinheiro meu, acabei sujando meu nome uma vez, duas vezes, acabei sujando o nome da minha esposa pela dificuldade em entender que eu não sabia nada e que eu precisava me preparar para enfrentar esse mercado tão difícil do day trade. Entendi. E como é que foi, então, essa fase de preparação que você disse? Então, você estava aí, primeiro, numa fase que teve um ganho, pelo que eu entendi, e você se sentiu uma soberba e depois você viu que as coisas não eram assim. E como é que você fez aí para fazer, para ter essa evolução, esse salto aí que você deu? Então, eu acabei descobrindo ao longo do caminho que é o seguinte, né? O seu sucesso, o meu sucesso, o sucesso de todos, ele está vinculado com o quanto nós podemos perder. Mas isso não é só na bolsa, acaba sendo no dia a dia, né? Sempre o quanto você está arriscando, ele é um fator predominante, né? Para que você obtenha sucesso ou não. Para que o caminho seja mais fácil ou mais tortuoso. Então, sempre a dificuldade, a perda, o dano, ele acabava incomodando muito, né? Então, quando eu comecei a investir, eu ainda estava empregado, né? Eu estava trabalhando, eu era soldado da aeronáutica, tinha passado por um concurso interno onde eu era soldado de segunda classe, eu fui para soldado de primeira classe e eu estava na época de poder prestar para cabo na aeronáutica. Só que, porra, aquilo era totalmente limitado, né? Você ia responder para alguém para sempre com um salário, algo extremamente pré-determinado. É tudo escrito, né? Então, quanto que eu ia ganhar, eu já sabia quanto tempo eu ia ser cabo, para depois virar sargento, para depois virar... virar terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, suboficial, tenente. Então, aquilo me incomodava. O sonho da Bolsa era essa tal liberdade que permitia você sonhar mais alto. Naquela época, eu sonhava, assim, se eu ganhasse 5 mil reais por mês, eu estaria milionário. Isso, para mim, era o motivador, que era ganhar o quanto meu pai ganhava no mês, né? Próximo disso. Então, eu vi na Bolsa, logo no começo, esse tipo de possibilidade. Só que, assim que eu perdi o meu emprego, eu comecei a perceber que, assim, eu tinha ido bem uma, duas, três... O começo, ali, das minhas operações tinham tido sucesso, porque eu tinha uma pressão reduzida. A partir do momento que eu acabei largando o meu emprego, meu amigo, parece que o mercado olhava para mim e falava assim, Puxa, o Igor entrou de novo aqui, só que ele não pode perder, eu vou sacanear ele. E aí, a partir daquele momento, começou a dar tudo errado. Entre aspas, vamos falar, errado. Porque, na verdade, não havia possibilidade de dar certo. E a tal da soberba que fazia assim, não, porque eu assisti uma aula, porque eu fui estudar análise técnica, que eu tinha descoberto um setup, tinha estudado um indicador, um padrão, aquilo era suficiente para que me desse base, para que eu conseguisse ganhar dinheiro. E não é. A gente hoje sabe que não é só isso. Então, a partir daquele primeiro momento ali que eu comecei a enfrentar as dificuldades, eu baseei as minhas escolhas, as minhas respostas, por que que eu não havia, por que que eu estava passando aquela dificuldade, por que que eu havia começado a perder o meu dinheiro, perder o dinheiro dos meus amigos, o dinheiro dos familiares. Ele tinha vínculo apenas assim, com a ideia assim, Puxa, eu sei análise técnica e por que que eu estou perdendo? Então, eu focava em tudo, menos em mim. Então, eu comecei a ver que, ah, não, a plataforma que eu uso é ruim, a corretora que eu uso é ruim. E eu acabava sempre tentando me isentar da situação, como se eu não estivesse preparado suficientemente. Eu adotei uma postura onde acabava que eu acreditava e seria suficiente apenas eu estudar e por me dedicar ali a uma leitura, a uma videoaula, aquilo seria suficiente para eu evoluir. E aí, eu fiquei um tempão ignorando os verdadeiros problemas que eram o seguinte, hoje, avaliando lá atrás, diversas posições, por exemplo, que eu estava comprado, vendido, ambas operações assim, lados, vamos dizer, comprado ou vendido, eu tinha a possibilidade de controlar meu preço, me expor menos, evitar ficar operando num horário de notícia, evitar, por exemplo, ficar dormindo, comprado numa opção extremamente alavancado. Eu poderia ter escolhido finalizar a operação com um ganho pequeno e não querer o ganho maior. E aí, o que aconteceu? A minha percepção no início foi que, assim, a ideia de eu poder ganhar, ela é maior do que a ideia de que eu poderia me perder. E a mente do ser humano, o cérebro, ele acaba apenas querendo o seu bem, né? Então, assim, tudo que é bom, o cérebro adota. Então, fica aquela sensação que, pô, eu estudei, eu me dediquei, eu analisei o padrão, eu vou conseguir. E o cérebro tenta omitir a informação da nossa pessoa, assim, o dia a dia, que, puxa, mas e se der errado? E se o mercado ser humano notícia na hora? E se o mercado estiver rápido? E se o mercado estiver lento? E se você estiver numa época onde o presidente acaba sendo acusado de corrupção? E se você tiver um impeachment? E se você tiver um ataque terrorista? Tem mil fatores que vão interferir no resultado das operações, né? Porém, no início, você só se prepara para o ganho. E aí que está a maior dificuldade de todo mundo. Então, assim, a minha dificuldade ali no início foi assumir, para mim, que eu tinha capacidade já suficiente, vamos dizer, experiência suficiente, em relação ao domínio, vamos supor, da análise técnica, da técnica, do setup, do mercado em si, suficientemente para poder passar por ambas as situações aí, vamos supor, um dia de payroll, um dia de livro badge no índice. Então, acabava que, assim, você até ganhava, porque na bolsa, num dia de tendência, seja numa queda ou numa subida, qualquer cachorro, se batesse a pata no mouse e clicasse em comprar ou vender, ganharia dinheiro. Então, você conseguir ser bem-sucedido em uma única operação, não é mérito, é sorte. E aí, você vai tropeçando nisso e você acaba que começa a se dar conta aos poucos. Eu, naquela época, como não tinha suporte, não tinha assistência educacional, exemplo, eu acabei sofrendo bastante tempo e batendo na mesma tecla por muitos e muitos meses seguidos. Às vezes, você adotava um trade, um padrão que deu certo e você acaba querendo que aquilo dê certo todos os dias e acaba que não acontece, não é? Entendi. Uma pergunta, né? Naquela época, as pessoas não tinham o mesmo recurso que a gente tem hoje, de YouTube, vários canais, sala, ao vivo e tal. Como é que você fazia para estudar e para desenvolver a sua forma de operar? Logo que eu comecei, eu achei que eu tinha descoberto a América, né? Só que quando vem as perdas, é engraçado, né? Eu acabo hoje dando, ministrando cursos e você acaba vendo assim, são, vai, 1% das pessoas, elas acabam te procurando para fazer um treinamento, para fazer um início ali de Bolsa de Valores, porque elas resolveram se preparar. Comigo não foi diferente. Então, assim, eu, como falei, fiz a minha primeira operação, ganhei, me iludi e eu acreditei piamente que eu poderia ser capaz de desenrolar aquilo sozinho porque é uma coisa, assim, instintiva, né? Você, depois de pronto o gráfico, né? Aquilo é maravilhoso. Então, quando você faz analogia do passado, o setup, ele é muito fidedigno, né? Então, assim, esse deu certo e, como a gente falou aqui agora, o cérebro acaba adotando apenas assim, o que é bom, você guarda. O que é ruim, você descarta. Então, quando você bate o olho num gráfico no passado, do lado esquerdo, o teu cérebro logo associa, assim, eu venderia ali, compraria ali, eu faria isso. Mas por quê? Porque aquilo seria o bom para você. E não foi diferente comigo, né? Então, aí, quando eu comecei a perceber que, pera lá, não é tão aí, o buraco é mais embaixo, a gente tem que cavar um pouquinho mais, eu corri no Google e comecei a procurar sobre análise técnica, sobre bolsa de valores, day trade, e aí eu acabei caindo num fórum chamado ADVFN. Naquela época não havia vídeos no YouTube, não tinha ninguém. O que tinha era muito escasso, uma maneira de ver, de enxergar o mercado muito diferente do que é hoje. Naquela época, as pessoas faziam day trade como se fossem posições de swing trade. Então, assim, todo mundo falava que era trader. E eu me incluía nisso. Só que, assim, toda posição de day trade que você não conseguia fazer virar positivo no dia, ela se tornava swing trade. Acabava que, naquela época, Solomon, a maioria das pessoas ficava, na hora de declarar imposto de renda, ele fazia o seguinte, ele tinha prejuízo financeiro na somatória das operações, mas ele tinha que pagar imposto, porque ele sempre que ganhava, ganhava no swing trade, porque o prejuízo do dia ele levava para o outro. E aí, então, se desse ganho, ele virava ganho. O swing trade acabava pagando, assim, gerava ganho e o day trade prejuízo, certo? Então, até nisso, a postura, o modo de como fazer day trade era diferente. E, naquele momento, eu comecei a conversar com outras pessoas no fórum e comecei a ver a análise técnica, comecei a conhecer estocástico, IFR, média móvel, bandas de bole. E, realmente, quando a gente acaba conhecendo algo novo, você logo, puxa, descobri novamente a América, pela segunda vez. Como é que eu nunca havia visto isso? E aí, eu começo a me dedicar ao estudo. E, ali, naquele fórum, eu comecei a fazer amizades, né? Porque você acaba conversando com as pessoas. Naquela época, não era áudio, não era vídeo, era via chat. E, se você passasse uma dica lá no fórum onde gerasse algum lucro ou alguém visse que você tinha um entendimento básico sobre análise técnica, acabava criando um grupo de amigos. E foi por ali que eu comecei a buscar minha ajuda. Num fórum, onde as pessoas tinham milhares de pessoas escrevendo. E você tinha que filtrar o que você achava que era certo e o que era errado. Entendi. Você também, em alguns vídeos, você comenta a parceria que você teve com o Aliakim de conversar sobre o trade, como é que foi o dia. Baseado nisso, isso te ajudou a evoluir, a encontrar uma forma de operar que fosse sustentável ao longo do tempo? Então, o que aconteceu foi o seguinte, nesse mesmo fórum, você acabava percebendo assim, eu comecei a me lascar logo que eu deixei o meu emprego, eu parei de ter o meu rendimento mensal, e acabou que minha filha tinha nascido, e eu estava pressionado. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. E aí, nesse fórum, eu percebi que análise técnica, depois que você conhece, fica de domínio popular. Tanto é que, até hoje, você não precisa pagar por um curso de análise técnica, não é isso que vai dar dinheiro. Você acaba aprendendo analogias de leitura, vamos supor, cada analista, por mais que você tenha uma maneira de olhar, você acaba captando de cada um um pouquinho, mas, no final, você vai interpretar baseado na sua leitura, naquilo que você acha que é certo, que faz sentido ou não. E eu havia percebido que eu tinha um grande público que já me seguia nesse fórum. O que eu fiz? Precisando de dinheiro, teve umas duas ou três pessoas lá que me chamaram e falaram, você não quer ensinar essa análise técnica para mim? Aí eu falei, puta que pariu, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a dar aula ali. Das três pessoas, uma delas era André Moraes. E aí a gente ficou lá os três aprendendo, depois de quatro, cinco, seis meses, o André já estava com a mesma leitura que eu, ele acabava me ensinando também. E aí a gente resolveu montar um negócio chamado Trade Ao Vivo, que era o acompanhamento que nós temos hoje na maioria das corretoras de fala ao vivo, com outras tecnologias, o sistema de áudio, o sistema de vídeo era outro equipamento, mas tinha a mesma funcionalidade. A pessoa falava com você via voz e olhava a minha tela, eu operando o meu dinheiro. Depois que eu montei com o André isso, entre os cinco, seis primeiros alunos, vem a esposa do Aliag. E aí a gente continua nisso. Eu começo a perceber que a renda que começou a entrar desses cursos vendidos, elas me deixavam mais tranquilos para poder operar, e aí o meu desempenho acaba sendo um pouco melhor do que vinha sendo. Passado algum tempo, o Aliag é a mesma coisa, ele fica no curso e começa a desempenhar, demonstrar que ele tinha aptidão para coisas, e aí a gente convida ele para ser professor junto com a gente. E eu acabo me tornando bastante amigo do Aliag porque a gente pegava às sete da manhã o computador, abria a bolsa às dez horas, naquela época a gente nem operava índice, a gente via tudo que era notícia, como que era que estava a bolsa, ficava acompanhando a China, a SP500, aí dez horas começava o pregão, a gente ia até às cinco, seis horas da tarde com a sala, conversando, e no final do dia tinha aula porque a gente criou um modelo educacional onde haviam aulas noturnas e eu percebi que eu estava vivendo com o Aliag todos os dias, muitas horas do dia. E como naquela época nós estávamos operando o nosso dinheiro, os erros de um trader para o outro são muito semelhantes. As dificuldades que eu tenho são as mesmas que o Salomão vai ter, são as mesmas que o público que vai nos assistir aqui enfrenta, né? Então, o cara vai reclamar, puta, eu estava ganhando, deixei voltar tudo, eu, puta, determinei que eu ia perder cem, mas perdi a mão, perdi mil. Então, assim, os problemas são muito semelhantes. E aí acabou que, por esse tempo que eu vivia com o Aliag muito, a gente batia muito papo sobre, puta, o que eu faço, cara? Todo dia eu estou positivo de manhã e à tarde eu entregava tudo e gerou uma espécie de cobrança entre eu e ele. Eu cobrava ele, ele me cobrava e acabou que isso teve um... como que eu vou dizer? Uma representatividade no nosso desenvolver muito grande, porque eu tinha que dar satisfação para alguém, né? No começo, lá nas salas ao vivo, eu peguei sequências onde eu fiquei de quatro meses de pregão, eu consegui perder um dia e ganhar todos os outros dias de pregão. Mas isso era devido ao quê? Como a gente tinha a sala de aula, eu abria, colocava a minha ordem, aí eu falava assim, ah, vou vender aqui o stop em tanto. Quando eu chegava no ponto do stop, eu era obrigado a estopar, porque senão, o que as pessoas iriam falar, pô, ele deu a operação, estopou ele no stop. Então, o acompanhamento que nós tínhamos, tanto eu com o Aliaque, eu com o André, eu, André e Kim, a gente batia papo sobre todos os dias, porque a gente operava o nosso dinheiro. E mais, a responsabilidade de ter que mostrar para as pessoas a nossa tela, fizeram a gente entender que a cobrança de alguém te monitorando, ela era importante porque, ninguém quer mostrar a sua parte ruim. Todo mundo quer que transpareça para as pessoas o quanto bom nós somos. Então, você ter essa cobrança, essa mentoria, ela é super importante, porque pode ser, por exemplo, a tua esposa, tua namorada, tua mãe, seu marido, entendeu? Alguém que você precise prestar contas, porque gera em você aquele instinto, assim, puxa, eu não posso chegar lá e falar assim, ah, eu falei que ia colocar stop hoje, não coloquei de novo. Se você não tem ninguém para cobrar, ah, você fala, é só dessa vez, né? Quando tem alguém para, e aí, você falou que não ia fazer, o que é isso? Fica diferente, a tua postura é diferente. a importância maior nesses bate-papos, nessa parceria que eu tinha com a Aliaque, ela veio muito dessa ideia de perceber que com alguém te observando, você tinha pelo que se justificar, não, aconteceu isso, mas eu fiz isso, pô, e por que você não tentou tal coisa? Por que você cometeu de novo mesmo? Tudo bem, eu vou corrigir aqui, amanhã eu não vou fazer mais isso. e acaba que em determinado momento o cérebro assume como, poxa, você se deu bem, então faça isso, é legal. Foi muito mais nesse sentido, a cobrança ajuda nesse sentido. Entendi. E, assim, eu, atualmente eu trabalho com alguns traders, então eles são obrigados, né, entre aspas, a preencher uma planilha onde tem todo um acompanhamento, né? E isso que você falou, é interessante porque obriga a eles a mostrar, né, as entradas, as saídas, o que eles pensaram e tal, e aí realmente o trader, ele consegue ver a evolução porque ele tem contas a prestar, entre aspas, no trabalho que eu faço. Então fazendo um paralelo, é interessante isso, como força as pessoas quando elas têm que, pelo menos, conversar com uma outra pessoa sobre aquilo que ela fez e aí, por consequência, como você até falou, a evolução vai ocorrendo. A maioria das minhas evoluções, Salomão, elas não são, como que eu vou dizer assim, algo pelo qual eu, cara, eu vou fazer isso e vai acontecer isso. a maior parte das evoluções foram percepções que eu tive após, tipo assim, eu nunca pensei assim, eu vou falar com a Liak porque isso vai me ajudar no meu desenvolver. Eu fui meio que desesperado, falando assim, puta que pariu, eu não aguento mais perder, eu preciso me abrir com alguém. E aí, conversando com ele, eu descobri assim, ele vivia a mesma situação que eu. A gente era bom, a gente era ganhador, só que vinha um período, uma sequência e a gente destruía tudo de bom que você havia construído em determinado período, você destruía, pulverizava, acabava com tudo. Aí, conversando com ele, e hoje fica mais nítido, a gente consegue perceber assim, tanto ele quanto eu, entende que aquilo foi assim, o desespero de procurar ajuda foi muito viável para a gente no sentido de falar, puxa, eu tinha alguém agora para responder. Eu ia falar, acho que foi semana passada você convidou o Gledson para fazer um vídeo aqui, não foi isso? O Gledson, semana retrasada. Um dos importantes que eu já ouvi de um aluno, de um investidor, foi do Gledson, onde ele fala para, ele falou no grupo nosso lá uma vez, escreveu um post no Facebook, ele já gravou comigo uma vez, e ele fala que teve um determinado dia que ele, ele rascunhou as operações dele lá, tudo que ele havia feito, e tudo que deu grande besteira, problema, o grande loss, ele falou assim, cara, se eu tivesse parado aqui no meu limite financeiro de loss, como é que estava, como é que estaria o meu resultado financeiro? E aquilo ali eu tenho certeza que, eu acredito muito nisso hoje, para tudo que a gente faz, que a gente, em determinados momentos, você vai tendo insights, eu já conheci o Salomão numa outra fase, não como analista, não como um operador experiente, mas chegando, conhecendo, e enfrentando as mesmas dificuldades, mas é algo assim, o insight, algo que faz você enxergar uma coisa que milhões de pessoas falam, mas você não conseguia enxergar em hipótese nenhuma, e de repente aquilo te dá um estalo na cabeça, puta que pariu, como é que eu não vi isso antes, entendeu? Essa história do Gledson, para mim, é uma das melhores histórias de onde ele conseguiu perceber o quanto ele era responsável pelo não sucesso dele, e ele resolveu praticar o sucesso, e aí que vem a grande mudança, no começo ele, puta, mas eu não estou ganhando, mas de repente devagarzinho, 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 hoje, ele até não ganha muito dinheiro, mas a mentalidade dele fala assim, hoje eu já não perco dinheiro, então muda, o que era ruim não ganhar dinheiro, hoje é bom, hoje eu não perco dinheiro, então a postura, a forma de enxergar as coisas vai mudando, e é o que acontece na grande maior parte do tempo, a gente vivencia aqui, talvez, um período de, eu vou pôr assim, eu acho que ainda é isso, não acredito que você assuma a experiência em três meses, então a gente vai precisar vivenciar um, dois, três, quatro anos de bolsa, para você conseguir, pelo menos, enfrentar cada tipo de situação, notícias, momento político bom, ruim, momento econômico bom, momento de resultado, de empresas bons, ruins, então precisa de uns três, quatro anos para você falar, cara, olha, já passei por circuit break, notícia boa, notícia ruim, e eu estou aqui, eu consigo ser disciplinado, então assim, o caminho é como se fosse um estudo de uma faculdade, entendi, e assim, em termos de atitudes, né, que você aconselharia para um trader que está iniciando, né, por exemplo, ainda no primeiro ano, que atitudes você acha que ele deve trilhar para se proteger e para sobreviver nesse mercado, como você falou, três, quatro anos para depois decolar? Eu vou falar assim, Salomão, eu mudei muito a minha forma de pensar como ser humano, e isso é muito baseado na experiência de vida que cada um tem, né, aquilo que cada um de nós acredita está vinculado com formação de caráter, convívio social, quem são as pessoas que você lida no dia a dia, então, quando eu cheguei na Bolsa, eu era um cara que morava na periferia, eu ouvia muito falar assim, né, quem tem dinheiro tem facilidade, e ao longo do tempo eu vim mudando, né, assim, eu fui enfrentando, conhecendo pessoas, passando por, eu montei a minha empresa, eu vendi a minha empresa, passei por uma corretora, duas, três, eu fui vendo pessoas muito inteligentes, e eu sempre tive uma característica, né, eu odeio jogar bilhar com gente pior que eu, porque eu não tinha motivo para querer ganhar de uma pessoa que não sabe jogar, eu gosto de jogar com quem eu consigo extrair, porque eu entendo que a pessoa é melhor que eu, e o objetivo de ganhar de alguém que você considera que é melhor que você. Então, essa é uma característica minha, e isso sempre me fez assim, observar as pessoas que eram líderes, líderes, né, pessoas que estavam obtendo sucesso e olhar para elas, o que esse cara faz que eu não faço? então, primeira dica, é, você tem que assumir que você é pior que as outras pessoas, em termos assim, você é o mais pior de ruim, então, você tem que olhar as pessoas que você considera o mais melhor de bom, e falar, cara, eu quero ser igual a esse, eu quero conseguir tanta, tanto sucesso no emprego, igual a esse cara que ele consegue tudo, ele é bem remunerado, ele tem um status legal, puxa, eu quero estar perto de pessoas melhores que eu, porque essas pessoas, elas têm muito mais para te ensinar, e essas pessoas, elas têm uma facilidade também, assim, é uma rede, né, então, essa pessoa também se relaciona com pessoas que ela acredita que são melhores que elas, que ela vai conseguir extrair algo, então, isso gera uma corrente muito forte, e esse tipo de pessoa acaba, além de poder te dar experiências que você não encontra em qualquer lugar, você também tem uma ajuda que, assim, como você vive no ambiente deles, é mais fácil alguém que tem portas abertas para cima, estender a mão para você e te puxar para cima, que não tem essas possibilidades, acaba te freando, te pisando, e aí você fica estagnado, então, a primeira atitude é você sempre ter na sua cabeça que você tem a aprender e o exemplo a ser seguido é, eu quero me basear em pessoas que têm qualidades melhores do que a minha, assumir a postura de aluno para o resto da vida, a gente nunca sabe mais do que ninguém e sempre vamos ter o que aprender de uma pessoa, essa é a principal característica que eu teria hoje, é o que eu tento passar para as minhas filhas, é o que fez mudar a minha vida, não estou falando do trade, eu estou falando de uma questão de vida, tá certo? A segunda atitude é que as pessoas adoram cantar de galo no sucesso e o fracasso as pessoas gostam de empurrar para outras pessoas, quando dá certo, eu ganhei, quando dá errado, os filhas da puta me fuderam, então a gente precisa se implicar mais na situação, é muito fácil você, é aquela história, você está perdendo, você fala, por que você perdeu? Ah, não, a corretora deu uma engasgada, mas todo dia a corretora engasga, não é que eu ia bater o lote, a corretagem está cara, puta, eu não ganho na boa, mas porque também, pô, pagar 20% de imposto de renda, a gente acaba arrumando um monte de desculpa para justificar, não estou falando do nosso fracasso, a nossa inércia de não querer se mexer, porque se mexer é desconfortável, você tem que mudar as suas atitudes, aquilo que você faz hoje, ele parte de um princípio que é, você acredita que aquilo que você está fazendo é correto, que você está fazendo bem, que você está ajudando, mas não necessariamente isso é verdade, então, se tudo deu certo, o mérito foi meu, se deu errado, a culpa foi dos outros, então a gente precisa aprender a se implicar na situação e ver de uma maneira ampla, conseguir se isolar da situação e olhar de cima, e falar, pô, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui eu tiro, isso aqui eu corrijo, isso é bom, eu acentuo, isso é uma postura que poucas pessoas têm, a maioria das pessoas adoram jogar a culpa para os outros, eu sofro bastante disso hoje, eu sou analista, então assim, ninguém olha, por exemplo, o seguinte, que eu operei a minha conta real de 2004 até 2015, aí em 2015 eu recebi uma oferta da XP, e aí eu parei de operar por simples, por dinheiro, o sucesso financeiro meu não precisa vir da Bolsa, eu consegui ser teoricamente um bom professor, uma pessoa que inovou, que trouxe para o mercado brasileiro algo que ninguém fazia, dar aula para mil, duas mil pessoas simultâneas ali com a responsabilidade não é para qualquer um, basta você pensar que a sua própria operação você não consegue nem falar nada, você não consegue pull stop, então é uma responsabilidade, uma pressão muito grande e apenas por eu ser analista as pessoas ficam ah, mas analista opera real, opera, cara, eu estou aqui para ganhar dinheiro, eu opero real, eu faço investimento em construção, eu troco cheque, se aparecer um outro negócio aí com o Salomão e for bom de dinheiro eu vou fazer porque as pessoas querem crescer. Então, essa postura de você não olhar para o seu rabo e querer olhar para o rabo dos outros é muito ruim porque ninguém está nem aí, ninguém vai ter nada com o que acontece com os outros. Agora, o que eu faço para mim afeta o meu desempenho. Eu faço negócios hoje, aí você vê que muitas pessoas você fala assim, ah, eu vou fazer um negócio com você e você vai ganhar 40%. Aí você fala, porra, 40% legal. Mas se ela descobrir que a outra pessoa vai ganhar 200%, ficou ruim porque ela está preocupada com o que a outra pessoa vai ganhar. Os 40% que era bom para ela, agora acabou, não vale mais nada. São pessoas que não conseguem fazer negócio, entendeu? São pessoas que não olham para si, olham para os outros. Então, assim, para os outros é infinito. Existem pessoas que vão ganhar mil, outras que vão ganhar 20 milhões. Se você olhar para o que o outro está fazendo, você nunca sai do lugar porque é um passo de cada vez. Então, você tem que se autocorrigir, se auto... Como que eu vou falar? Se autopoliciar para ver se você caminha subindo devagar, ponderado, estável ou você está linear, estagnado, não faz nada, entendeu? Entendi. Eu tenho... Eu li uma frase uma vez que isso aí eu achei interessante, que era um cara que já era bem sucedido na profissão dele e as pessoas achavam que o sucesso dele era baseado apenas numa sorte que ele deu. E aí ele fala, eu levei 20 anos trabalhando para ter o sucesso de uma hora para outra. E eu acho que muitas vezes as pessoas não olham para o quanto que as dificuldades que aquela pessoa passou para chegar até o topo. Então, e aí em vez de como você falou pegar as características boas, aquele modelo do que ela pode ser vendo aquela pessoa bem sucedida, não, ela prefere criticar e não olhar para si mesmo fazendo uma autoavaliação, refletindo o que ela pode melhorar. Seria mais ou menos por aí? É extremamente complicado, porque aí a gente não está falando... Pensa o seguinte, né? Existe um ditado que eu acho extremamente errado, mas ele é verdadeiro, né? Quando as pessoas falam assim, na Bolsa 90% das pessoas quebram. É verdade, não é, Salomão? É verdade. Mas pensa o seguinte, de milhares de políticos, quantos conseguem ser presidente do Brasil? É, são pouquíssimos. De milhares de advogados, quantos se tornam juízes? É, também é muito pouco. De milhares de médicos, quantos se tornam bons cirurgiões? É verdade. Verdade. De quantos físicos para aparecer um Einstein? É. O 90% é da vida. E as pessoas, cara, apenas usam essa frase para justificar o fracasso. O 90%, quantos são Ronaldinho, Gaúcho, põe aí, em qualquer, quantos caras vão para o catecismo com a ideia de se tornarem padres? Quantos desses padres se tornam bispos, papas? O mundo é dos 5% que se esforçam, caralho. É dos caras que são a diferença. A ponta da pirâmide é estreita, não cabe todo mundo em profissão nenhum, em lugar nenhum. mas aí vai entrar aquela coisa do cara só olhar a estrelinha do cara que está lá em cima e o cara invejar ele de uma maneira ruim, não da boa. Ele inveja pelo que o cara tem, não pelo que ele conquistou, pela forma como ele fez. Então, a desculpa dele é baseada no... é a história do socialismo, do assistencialismo, todo mundo acha que tinha que ser justo. Tudo bem, é justo, mas você gostaria de ir para um trabalho, o cara do teu lado não faz nada, você trabalha comendo grama todo dia e ele ganha a mesma coisa que você, ninguém toparia. Entendeu? É só bonito de falar. É verdade. É complicado. Os 10%. Os 10% é uma desculpa que me incomoda muito. Mas assim, é real. Cara, eu acho que nem 10%. se a gente pegar os caras que têm dinheiro no Brasil, os caras que têm realmente dinheiro, quantos por cento a gente está falando? 2, 3? É, por aí. Certo. Você quer ir lutar boxe? Quantos caras vão se tornar campeões mundiais? Quantos caras vão se tornar um corredor de 100 metros igual o 100 boat? Quantos caras vão ter a determinação de ir lá treinar dia, noite, madrugada, chuva, se tornar campeão? Quantos, cara? Não vai. Não é pra todos. É tudo assim, não é pra todo mundo. Isso é real. Em lugar nenhum. Então, assim, o problema está em você entender, assim, eu nunca quis me tornar o número um, por exemplo, do analista. E eu não sou. Mas eu quero ser um bom analista. Eu quero olhar, por exemplo, uma das coisas que eu admiro, porque assim, eu estou meio de saco cheio, já não estou nem aí pra nada. eu olho pro Salomão, é vídeo todo dia e postura, tá puxando. Pegou o bastão de quem está fazendo análise técnica, cara, eu vou levar pra outro nível. Eu acho isso demais. Eu acho isso, só vem de pessoas capazes, de pessoas que enxergam que você não pode parar, entendeu? Se você parar, você se desatualiza. então, a briga nossa, ela não está ganhar ou perder. Porra, a maioria das pessoas que falam comigo, pô, tem gente que não sabe nem falar português. E eu não sei falar português. E aí você vai vendo assim, ah, amigo, eu estou operando bolsa, como é que põe a saída? Você vai falando assim, cada um no seu nível. Mas aí você vai ver, cara, impossível você acreditar que 100% das pessoas vão ser felizes. Todo mundo que casa mantém casamento? Não, cara. Então, assim, os problemas estão ali. E a gente vai, como falou, é baseado naquilo que você viu, a formação do caráter. Então, assim, eu mudei. Porque lá no início eu pensava que quem tinha dinheiro era melhor que eu. Pô, era um cara sortudo. Cara, tá de boa esse playboyzinho aí. ninguém olha quantas horas o cara treinou, quantas horas o cara trabalhou, quantas noites de sono o cara perdeu estudando, se dedicando. Por quê? Porque eu queria que aquilo acontecesse comigo assim, pronto, eu tenho o mesmo sucesso que o cara. Então, é muito difícil, cara. É muito baseado no comportamento das pessoas, ele é, ele justifica o fracasso, entendeu? São pouquíssimas as pessoas. Hoje, se eu mostrasse para vocês o meu YouTube, eu tenho o YouTube com canais de pessoas que agregam valor, mas assim, em formas de pensar, em coisas que eu não faço, em coisas que podem me ajudar com outras coisas. E aí eu vou trazendo tudo isso porque acredito que funciona assim, dessa maneira. Hoje, tudo aquilo que eu acho de bom, eu vou agregando, agregando, e acaba que isso me impulsiona para ir para um lugar maior, para conseguir um novo tipo de negócio, um novo tipo de benefício, um novo tipo de aprendizado. e isso nunca vai parar. Isso que é a grande mudança, entendeu? É você se aliar a pessoas que podem te puxar para cima, não que pisam na sua cabeça. E aí você vê que a mesma pessoa que reclama que a corretora está sacando, ela está no grupo do Facebook lá, igual um retardado, entendeu? E no outro dia ele está com o mesmo problema, ele cometeu o mesmo erro, ele não muda, entendeu? Eu me afastei desse tipo de pessoa, assim, não estou falando que você não tem, você só tem amizade, então eu separo, eu conheço pessoas lá da minha infância que são bacanas, mas que vão agregar pouco para o meu sucesso pessoal, profissional, a gente conhece, tem amizade, são boas pessoas, mas assim, eu sei separar hoje, eu quero sucesso profissional, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer esse cara para perto de mim, tenho que estar perto daquele outro, ah, esse aqui eu não quero, porque, porra. Então, você vai criando círculos para você ser feliz no seu casamento, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, com seus filhos, familiares, então, não adianta você, por exemplo, estar com uma briga e familiar, e todo dia ir na casa dessa pessoa para brigar, entendeu? Então, você tem que arrumar uma maneira de não brigar mais, seja fazendo as pazes ou não indo lá para você não se estressar, é a única maneira de curar isso, né? Agora, se eu ir todo dia lá para brigar, não faz nada, se eu ir todo dia na bolsa e não colocar meu stop, se eu ir lá e cometer as mesmas atitudes de ontem que me lascaram, cometer elas hoje de novo, não vai ter mudança, entendeu? Então, a gente precisa testar e aí as pessoas têm medo de errar, todo mundo tem, porque errar é aquela história do cérebro, errar é ruim, o cérebro quer te proteger, se você não adotar que você é um Zé Ruela, que você precisa sempre, o processo de aprendizado ele envolve eu preciso errar para descobrir onde eu sou fraco, para eu corrigir e me tornar bom, não tem como você saber onde você é bom se você não erra, entendeu? O erro, a dificuldade, você precisar buscar informação para corrigir uma postura, seja ela na bolsa ou na nossa vida, é um processo natural para que a gente obtenha sucesso e aí você galgue um andar, um degrau, para você amanhã galgar outro e a experiência acumulada ela vai fazendo com que se torne mais fácil você ultrapassar degraus, entendeu? Entendi, vou pegar aqui um gancho do que você falou que o Lucas Araújo perguntou quem que você admira atualmente, quem é que te agrega conhecimento para a vida, seja no mercado, seja no âmbito geral? Cara, assim, tem vários, o Gabriel Golf lá eu ouço olha, eu não estou falando de boas pessoas e más pessoas, estou falando de forma de falar, forma de agir, tá certo? O Gabriel Golf, o Érico Rocha, aí vamos trazer para o meu mundo profissional na XP, o André Moraes, o próprio Aliak, são pessoas que têm posturas diferentes, entendeu? Aí você vai falar, mas que tipo de postura? Cara, eu vi uma vez, o André falou assim para mim, Igor, eu fiquei insatisfeito com um negócio que a gente tinha fechado, uma parceria, e aí eu falei assim, André, vamos desfazer isso aí, cara, ele olhou para mim e falou assim, Igor, a minha palavra vale mais do que um papel assinado, se eu falei para o cara que eu ia fazer, nós vamos até o fim. Na XP, tem um cara chamado Raoni, ele é meu chefe, só que ele é um molecão também, ele tem 30 e poucos anos, 31, cara, o moleque é um AIS, entendeu? Tipo, você olha para ele, não tem como você falar assim, cara, eu não consigo, olha para o outro cansado, você olha para ele, é o exemplo, não tem cansado, não tem, não conseguimos, vamos dar um jeito, entendeu? e não é só no sucesso, é erra, corrige, acerta, erra, corrige, acerta, erra, corrige, acerta, mas cada vez que você consertou aquilo que você errou, você está numa nova etapa da vida, tem dezenas de pessoas, pega o próprio Gregson, aluno, é um exemplo para mim, eu olho para ele e falo, cara, tanto é, e você vai falar, mas você tem relação com o Gregson, cara, me convidou para ir no aniversário do filho, eu conheço o pai dele, a mãe dele, por quê? Ah, mas, cara, eu quero estar cercado de boas pessoas, pessoas que podem agregar alguma coisa, o GTI, por exemplo, todo mundo brinca, o GTI em todos os posts do Facebook, mesmo ele escreve, né, mas cara, eu não conheci nunca na minha vida um ser humano melhor que o GTI, é assim, ah, o GTI é um aluno, a gratidão que ele tem por uma ajuda que eu dei para ele, é, assim, eu ajudo várias pessoas, mas aí, eu ter feito isso por ele, por exemplo, desencadeou uma série de atitudes dele, para mim, que não tem como eu querer o GTI fazer, você vai falar, ah, mas como? Por exemplo, ajudei ele na sala, ele estava tomando um loss lá, e deu certo, mas podia ter dado errado, certo? Ele assumiu aquilo como gratidão para ele, aí uma vez minha mãe estava fazendo a cirurgia, o único aluno que foi lá no hospital, foi ele, não me falou, sabe como ele chegou lá? Ele falou assim, Igor, ó, trouxe aqui para o seu pai, seu pai vai dormir com a sua mãe, uma sacolinha de fruta, aí eu falei, cara, quem é que faz isso nos dias de hoje, Salomão? É, é verdade, eu me lembro desse episódio. O que ele pode me agregar, é olhar, nem ficar, como o cara pode ser tão bom, entendeu? Assim, a bondade na pessoa, quero esse cara perto de mim, hoje, é meu sócio, não o negócio da construção. Aí vocês vão falar assim, mas só por isso, é? Porque eu não tenho que me preocupar se ele vai me passar a perna, se ele é ganância, não, cara, eu é o cara mais 100%, é o tipo de pessoa que eu não preciso me estressar, entendeu? Eu não preciso debater, não, ele chega para mim, eu falo de T, o certo é isso, isso e isso, você concorda? Sim, eu não vou ter problema, e vou precisar que ele vá fazer qualquer coisa para mim, eu não tenho a menor desconfiança, é a mesma característica, por exemplo, que eu tenho com a Aliaque, quando eu tenho zero preocupação por briga de dinheiro, cara, zero. Então assim, eu foco o resto das minhas coisas para coisas que realmente importam. Por exemplo, como é que eu consigo uma estabilidade financeira? Se eu tiver que me preocupar com o nego me roubando, com o nego querendo me passar para trás, eu tenho muito mais dificuldade. Se eu me aliar a pessoas boas de caráter, cara, eu já eliminei um dos problemas, se torna mais fácil eu alcançar o meu objetivo, entendeu? Então assim, quem faz isso, no sentido de pegar as pessoas que tem, e lembra, tem pessoas que tem características boas e características ruins, mas aquilo que eu considero ruim, eu não faço, mas eu mantenho ela perto de mim, pela característica boa, porque ela sempre está me ensinando algo em cima daquela característica que eu tenho, vamos dizer assim, uma menor experiência. Então você começa a ver. É a história de você ver características de pessoas que não têm aptidão para trabalhar junto com você, mas são tão boas quanto você. Eu não quero a característica ruim, eu quero a boa. Então, eu estou ouvindo em cima daquilo que eu acredito que é bom e tentando agregar para mim novas posturas, novas atitudes para conseguir. Se eu estou na minha empresa e eu vejo que um cara recebeu um bônus muito melhor que eu, eu vou dizer, por que esse cara recebeu? Ah, o cara trabalhou de sábado, de domingo, fez o projeto, correu atrás, trouxe receita. Aí eu vou olhar para o meu, mas de repente eu não estou correndo atrás de receita, eu não estou inovando. E aí eu falo, pô, então eu tenho que começar a fazer esse tipo de coisa para que eu também consiga ser bonificado na minha empresa. Mas são mil exemplos, entendeu? E eu tento hoje, por exemplo, Facebook me estressava demais, hoje eu nem participo. A melhor coisa que eu faço hoje é quando o cara vai lá e me critica, por exemplo, eu vou lá e bloqueio. Antigamente eu ficava debatendo, discutindo, hoje, cara, é muito mais fácil, porque quando o cara me critica, ele se aponta, ó, eu aqui, eu vou lá e ó, tchau, tchau, sumiu da minha vida. Eu não quero perder um segundo com aquilo que eu não acredito que é importante para mim, entendeu? Entendi. Você sempre fala, em termos de atitude, que o ganhar ou perder é muito próximo, é uma linha muito tênue, e que a atitude do trader é fundamental. E queria que você falasse um pouco, detalhasse um pouquinho, o que atitudes seriam essas que fazem com que o trader consiga ter sucesso. tudo está vinculado, na minha interpretação, no princípio básico que as pessoas chegam de maneira errada, né? Vamos lá. aqui no meu condomínio, eu tento fugir, tipo, de querer ensinar as pessoas aqui. As pessoas falam, porra, é foda, YouTube, 80 mil pessoas no YouTube, não sei o que, me ensina, me ajuda, eu quero investir. Cara, eu fujo dessa merda. Sabe por quê? Porque as pessoas têm a mesma característica de iniciante. O cara não está disposto a aprender. Ele quer bolsa porque ele quer ganhar dinheiro. É diferente. Só que o processo que envolve você querer ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro na bolsa, você precisa aceitar perder. E a única coisa que esse cara não sabe fazer hoje é perder. É aquela história que a gente conta que o ser humano, desde o primeiro dia de vida dele, ele é instruído a ser um vencedor. Se ele sente frio, a mãe cobre ele. Se ele está com fome, peitinho, leitinho da mamãe. Então, ele acaba acreditando que o mundo é assim. Sua mãe chega, sua avó, não, você vai estudar, você vai ter um bom emprego, cara. Ninguém fala que quando você vai arrumar um emprego, de repente vai vir uma crise e você vai ser demitido. Mas você era bom, você trabalhava, foda-se, perder emprego, ninguém te ensina isso. Você vai ter que, opa, pôr os pés no chão, fala, pera lá, vamos lá. Eu, particularmente, eu nunca fui mandado embora, né? Mas eu sempre tive um pavor, dizem que eu falei, não é possível, o cara vai vir e vai me mandar embora, né? Eu não sei lidar com isso. Então, assim, a ideia de você chegar pelo motivo errado envolve querer ganhar dinheiro. Ninguém está disposto, por exemplo, a gente falou aí, pô, e o cara para se tornar padre? Quanto tempo o cara tem que ir lá, estudar? Nem sei como é que chama o curso lá. Ideologia não é. É um curso lá, mas quanto tempo se estuda para se tornar padre? Quanto tempo se estuda para ser um profissional de TI? Quanto tempo se estuda para ser um advogado, um médico, né? E nenhum deles, quando começa a estudar, amanhã eu já estou ganhando dinheiro como cirurgião plástico, entendeu? Não dá. Ninguém quer começar estudar para ser advogado e falar, não, amanhã o presidente vai me convidar para ser ministro da justiça. O começo não é assim. Mas na Bolsa, acaba que você começou amanhã e quer ganhar dinheiro ontem. Isso, para mim, é a maior dificuldade, porque as pessoas não conseguem separar que existe um processo pelo qual ela vai ter que passar, que é exatamente o da vida. Você precisa descobrir onde você é fraco para você corrigir aquelas posturas que te deixam exposto e depois, com uma boa base, você forma a base da pirâmide, você ir galgando cada seu degrauzinho para cima, né? Então, o motivo as pessoas chegam erradas porque, assim, o cara foi demitido, pegou a rescisão, estava desesperado, tem contas a pagar, tem dívidas, não sei o quê, ele cata tudo e vem jogar o dinheiro dele aqui. Aí ele cai na história dos 90%, que é na vida, mas aí ele fala, não, eu perdi porque 90% das pessoas perdem. O que que é 90% das pessoas perdem? É desculpa. É uma desculpa pontual para justificar que, cara, eu não vou fazer nada de dificuldade diferente de todo mundo, para mim já deu aqui, 90% das pessoas perdem nessa merda, eu vou ser estatística. Porque ser o 90% é muito mais simples do que ser o 10%. Você tem que fazer muito menos coisas, como eu disse, para se tornar 10%, você tem que fazer muitas coisas. Para se tornar o 90%, você não vai fazer quase nada. Você precisa tirar seu diploma, sentar na sua cadeira, atender o telefone, desliga o telefone, atender o telefone, aí quando alguém te pergunta, você fala, não, você trabalha? Trabalho, eu sou lá, eu chego todo dia no horário, eu sou honesto, e ele acha que, por ser honesto, por chegar no horário, aí o patrão dele olha, cara, eu já pago essa porra aqui, cara, eu pago exatamente para no mínimo você fazer isso. Aí qualquer um que vai, agregue valor, corra atrás, se mostra um pouquinho mais de desempenho, você é o primeiro a se demitir. sempre vai ser assim. Por quê? Porque o cara se tornou os 90%, em qualquer lugar. Então, a ideia de você modificar a sua vida, as atitudes ali, parte disso, se você tiver esse pensamento, você nunca vai conseguir sucesso na bolsa, nunca. E aí eu vejo as pessoas que têm sucesso hoje, Salomão, eu vejo evolução, vejo evolução em mim, em Fabrício, Gledson, dezenas de outros que obtêm vantagens em relação a quem não está conseguindo, a mudança de postura, a mudança na forma de pensar, entendeu? Em como corrigir o erro se torna mais importante do que atingir o sucesso? O sucesso é consequência por você não cometer um erro, não o oposto, você não acerta para deixar de cometer o erro, você corrige um erro, deixa de cometer e aí você avança. Se você jogasse, lembrasse da tua infância, quando você joga videogame, você não vence o jogo primeiro, antes de perder. você tem que ir passando cada obstáculo, você descobre cada facilidade, cada manha e vai criando uma maneira de burlar aquilo ali. Então, se tem um espinho que sai do chão, quando chega naquela parte, você, opa, pula antes, você desvia. Então, você evita o problema, corrige para depois obter o sucesso. Isso é da vida, só que as pessoas não fazem. Então, dentro dessa linha aí, o erro que as pessoas não podem cometer é misturar, ganhar dinheiro com aprendizado. Você operando com poucos contratos, vamos pôr assim, poucos contratos, eu vou falar um, dois, três. Você tem que vir com o foco de desenvolver as características necessárias para você, lá na frente, quem sabe, conseguir ganhar dinheiro. Hoje, eu acabo vendo pessoas que chegam aqui com 30 reais na conta, aí, sai a notícia, ele posta no grupo assim, quebrei hoje. Quebrou o quê, porra? É 30 conto. Se tu vender teu tênis, você tem 60, porra. Então, assim, por que o quebrar? Por que machucou? Porque ele não tem o foco certo, ele está preocupado em ganhar dinheiro e não... Por que que eu quebrei hoje? Porra, operei no horário de notícia. Estou vivenciando um momento político difícil. As pessoas acham que o resultado vai cair do céu. Então, assim, essa falta de mentalidade de vencedor é o inimigo número um de todo mundo. E aí, eu vou falar para vocês, assim, eu não tinha essa mentalidade quando eu comecei. Foi a parte que eu acabei vendo, assistindo, vendo milhares de pessoas chegando e partindo. Muitas pessoas me conhecem hoje, eu não conheço a grande maioria delas, mas quantas chegaram, quantas foram embora, quantas vão lá, que é a mesma coisa que a bolsa já tentou expandir diversas vezes, né? Então, as minhas tias, quando eu comecei, ela falava assim, bolsa, bolsa é ruim. Seu primo, que tem duas faculdades, passou em quatro concursos, não conseguiu, então você também não vai conseguir. Aí eu falei assim, mas eu nem tentei, porra. É, mas seu primo tentou e não foi. Aí hoje, né, analisando, eu descobri que meu primo, sim, ele é um gênio, um cara estudioso, advogado, trabalha no fórum, passou o concurso posição número um para fórum trabalhista, Banco do Brasil, inteligentíssimo. Só que quando entrou na bolsa, foi mexer com opção, ganancioso, e aí, sem o preparo, sem a devida instrução, quebrou. Porque diferente da nossa vida, a grande maioria dos erros que nós cometemos, eles são atenuados, né, Salomão? Então, às vezes, você está em um relacionamento, você comete um erro, mas é, outra pessoa releva, você tem um amigo no teu serviço, ele consegue te ajudar, minimizar aquilo, o teu chefe te perdou, na bolsa, o corte é na carne. Ganhou, positivo, perdeu, sai o dinheiro. As pessoas não estão acostumadas a lidar com isso. E todo mundo sugere que eu gosto da meritocracia, não existe lugar mais meritocrático do que bolsa de valores. O resultado é baseado nas suas atitudes, né? Então, a principal atitude que as pessoas não podem ter é misturar o aprendizado com ganhar dinheiro. Tem que assumir o papel de aluno, de aprendizagem. Entendi. E, assim, como é que você vê a evolução da bolsa, né, desde a época que você começou até agora e também aí para o futuro, toda essa evolução de maior disponibilização de conteúdo educacional, tem as corretoras evoluindo, corretagem menor, a bolsa, né, em si tentando expandir para outros mercados. Como é que você vê essa evolução da tua época de trader, essa facilidade toda que os traders têm atualmente? Puxa, ó, a bolsa evoluiu tanto, logo que a gente começou a conversa, a gente falou lá que as técnicas utilizadas para o day trade quando eu comecei eram todas as técnicas de swing trade. As pessoas operavam day trade da mesma forma que operavam swing. todo mundo que fazia day trade naquela época que não evoluiu, quebrou. Não está mais aqui. Eu falei também sobre ter ido a um fórum e começado lá e nesse fórum, cara, foi assim, viralizado, assim, muita gente, curso, método mágico, não existe uma única pessoa, eu vou salvar Leandro e Stormer, o LS, que desde o primeiro dia que eu comecei eles estavam no mercado e até hoje eles estão. Fora esse, todo mundo que não evoluiu quebrou. Todo mundo que inventou uma fórmula milagrosa não está mais aqui. Então, quando eu comecei, a Petrobras tinha mil negócios no dia. Hoje, eu acredito que está beirando 80, 100 mil negócios no dia. Para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei na Clear em 2015, o número de contratos negociados no dia eram 30 mil contratos negociados. Hoje, são 2 milhões de contratos negociados no dia somente pela Clear. Quando eu comecei na Clear, nós tínhamos 1.700 clientes operando. Hoje, são 40 mil clientes operando. Quando eu comecei na Clear, a gente tinha recorde de ordens, 22 mil ordens. Hoje, são 450 mil ordens dia. O mercado ficou muito frenético. Essa evolução não é só na Clear, é na XP, na Modal, na própria Bolsa, recorde de derivativos negociados, porque cada vez mais está sendo popularizado, cada vez mais a gente está lidando com a tecnologia, a automatização, as pessoas sempre procuram facilidade, então os robôs acabam fazendo operações, e conheço muita gente que ganha dinheiro com robô, mas não os robôs que a gente conhece, assim, esses de cruzamento de média móvel, é algo mais elaborado, vamos chamar assim, e essa evolução ela sugere que a gente ainda pode multiplicar isso, sei lá, por 10, 12, muito, num período de tempo muito curto, então, número de ordens, número de liquidez, contratos no book, isso muda todo dia, a cada duas, três semanas, se você observar o comportamento do mercado é outro, a forma como ele anda é outra, a forma do book se comportar é diferente, então, assim, o mercado está em franca expansão, como se fosse um núcleo dentro, tudo explodindo, crescendo, engolindo tudo, e isso não vai parar, se o cara não se atualizar, isso vai, então, até hoje, mesmo dando aula, diversas vezes eu pego comportamentos, características do mercado que me surpreendem, padrões, só que, como a gente já está com o olho treinado, de muito tempo, ficar observando esse tipo de coisa, qualquer mudança, você já, hoje mesmo eu vi você falando sobre, acho que foi ontem, não foi hoje não, você falou, porra, olha, eu vi essa característica da ativa, eu vou ficar de olho nela para ver se aparece, porque teu olho já começa a estar treinado, entendeu, o que é de um padrão está diferente, e aí você começa a ver que está mudando, novos players, novas tecnologias, novos padrões, e isso vai, eu acho que a gente vem para uma grande mudança, e agora grudar mais lá com a bolsa americana, em termos de, como que eu vou falar, automatização de operações, é o que a gente acaba vendo que está vindo, entendeu, isso é o que está mais aparente. Entendi, e você também vê, essa parte de criptomoeda também está seguindo esse modelo, ainda está muito no começo. Assim, o meu conhecimento sobre criptomoeda, cara, ele é muito baseado no que o dono do bar aqui do condomínio fala lá sobre Bitcoin, eu não, eu tenho uma dificuldade que é assim, renda variável, se fosse para eu operar o meu dinheiro em swing trade, é muito difícil, agora imagina uma criptomoeda, onde o negócio varia para caramba, e eu não tenho nem contato em conversar com alguém que, puta, para mim é muito difícil entender, mas assim, eu vou tirar pelo que eu vi acontecer, eu acho que é novo demais, porém, o velho, ele sempre é atualizado pelo novo, eu não arriscaria meu dinheiro em proporção para falar, cara, eu vou postar no longo prazo aqui, porque eu não tenho conhecimento para isso, eu não faria isso com ações, porque eu tenho conhecimento, se você falar assim, dá para fazer day trade, eu ia olhar o gráfico, aí se tiver volatilidade, se tiver liquidez, se tiver como post-top, se a alavancagem for legal, eu faria dinheiro, hoje, qualquer ativo que fosse negociado num gráfico, independente do mercado, eu ia julgar exatamente isso, a facilidade que eu tenho para entrar e sair da operação, se existe volatilidade, se existe a possibilidade de eu poder aproveitar essa volatilidade ao meu favor, e se eu tenho como limitar as minhas perdas. Tendo isso, e eu tendo segurança para investir, que seria também, porra, eu não rasgo dinheiro, então, eu nunca tive, por exemplo, no Forex, convicção que se deposita o dinheiro, aí, hoje, eu já sei, se você quer um negócio mais seguro, você tem que ir para uma corretora que está sediada nos Estados Unidos, sediada em Londres, porque lá existe legislação, eu não conheço a legislação das criptomoedas, então, eu não sei como é regulado, mas eu procuraria esse tipo de segurança, porque é o mínimo, porque o resto, o ganhar e perder, depende das minhas escolhas, que seriam, o ponto que eu vou comprar, o ponto que eu vou vender, onde que eu vou estopar, onde que eu vou realizar meu lucro ou prejuízo, fora isso, se eu tiver a segurança institucional da coisa, certeza que o meu dinheiro não vai para o ralo, e eu tiver a certeza lá de onde eu compro, onde eu vendo, stop, ganho, perda, limitação de variação, e acreditando que eu posso ganhar, eu participaria numa boa, o que vale é ganhar dinheiro. Entendi. E falando um pouco, a gente já está caminhando para o final, falando um pouco do teu momento atual, quais são os planos para 2019, para esse final do ano e para o futuro? Eu devo estar me desligando de mais tardar em 2020, eu vou parar de dar aula nas salas virtuais, eu não aguento mais, eu tenho um problema de vista hoje que me atrapalha muito, que é se eu ficar mais, muitas horas na frente de uma tela de um computador, eu não consigo enxergar depois, meu olho é claro, ele fica com uma bolinha branca o resto do dia, aí eu tenho que dormir, aí quando eu durmo eu volto a zerar, então isso está me incomodando muito, tem a questão de ganhar dinheiro, mas você não pode esfolar a tua vida, né? Então a minha ideia hoje é reduzir o número de pessoas na qual eu faço acompanhamento, tentar automatizar as minhas operações no sentido de deixar um robô operando, eu passar a ser um finalizador de oportunidades, prestar uma consultoria, uma mentoria para um grupo mais exclusivo de pessoas e partir para uma sala presencial que eu, hoje eu acredito que eu sou muito mais útil pessoalmente do que virtualmente. Eu consigo, pela experiência que eu tenho tido no curso de Scalper, a gente consegue moldar a pessoa presencialmente com mais facilidade, entendeu? Então, o meu foco hoje ele está muito mais para essa parte presencial e o suporte mais, vamos dizer assim, exclusivo. Tá certo. Bem, uma última pergunta aqui é o que, assim, conselho você daria para essa galera aí, hoje a gente está aí com 85 pessoas assistindo e vão ter várias pessoas também vendo aí que a gente vai disponibilizar o vídeo, que conselho que você daria aí para fechar essa live? O começo é difícil, mas, aí lembre-se só, por experiência, o começo em qualquer lugar é difícil. Se você mudar de profissão e for para uma casa nova, você vai ter dificuldade que você não conhece os trâmites daquela empresa, quem resolve o quê. Então, o começo ele é difícil, mas o maior conselho que eu posso dar é assim, não se nivele pelos 90%, você tem que se nivelar pelos 10%. O teu parâmetro não é o que você conseguiu, é onde você quer chegar. Só que não adianta você querer ser parte dos 10% e agir como os 90%, entendeu? Os 90% são aqueles caras assim, que erram igual todo mundo erra. Só que eles preferem falar mal das coisas, falar que bolsa não dá dinheiro, ah, por que esse cara não opera real? Para justificar assim, cara, eu não faço porra nenhuma para eu modificar o meu resultado, eu estou de olho no resultado dos outros, porque assim, quando eu espalho o problema para os outros, eu tiro a responsabilidade sobre mim. Esse é um ponto chave que se você agir assim, não tem como, entendeu? Porque o teu erro, ele não some. Cometer os mesmos erros e esperar atitudes diferentes é complicado. Então, você tem que adotar a postura que, na minha opinião, é uma postura vitoriosa, é uma que eu adotei para mim, que é a seguinte, tome-se como ignorante, eu não sei nada, mas eu quero aprender. Você quer aprender futebol com quem? Com o jogador Felipe Melo, do Palmeiras, ou com o seu irmão perna de pau? Repare, eu não coloquei Ronaldinho Fenômeno, porque assim, ele é o as da coisa, às vezes, a gente não consegue chegar na ponta da pirâmide. Você tem que sair da tua base, que está muito longe, e galgar um pouquinho mais acima. Aí, quando você está nesse nível, você já consegue galgar esse nível aqui, para depois, quem sabe, chegar aqui. O que você não pode é estar embaixo da pirâmide e ficar olhando para baixo, se afastando, entendeu? Porque é muito fácil falar assim, ah, você vai se basear no cara mais foda? Você tem as referências, alguns deles têm biografias, alguns deles têm conteúdo onde eles indicam onde estão as mudanças, isso é bom, mas nem sempre a gente tem acesso. Pô, você quer ser policial, um exemplo, você vai se basear num policial corrupto ou num cara honesto, entendeu? Então, você tem que ter um filtro para você começar o que não pode é você ficar parado. Então, você tem que ter exemplos, vamos dizer assim, eu não gosto de falar isso, como que chama? O que eu sou para alguns seguidores meus. Eu sou o exemplo, mas tem um nome. Você tem que ter alguns. Vou continuar com o exemplo, porque eu não vou achar a palavra aqui. Então, assim, mas o exemplo são pessoas que possuem características que fazem elas andarem para a frente. No começo, é mais difícil a gente identificar essas características porque a gente não tem nenhuma coisa, mas você precisa dar o primeiro passo. Então, eu costumo falar, assim, você pode olhar dentro da tua família, um tio, seu pai, alguém que consegue sucesso, bate papo com essas pessoas. Mas o que você fez? Como é que você fez? Por que você fez? E aí, nas conversas, vocês vão descobrir que, assim, tem muito do que essas pessoas fizeram que está fácil para vocês fazer. Então, no trade, é a mesma coisa. O Igor é bom? Cara, é foda falar assim. Mas, porra, se você acredita que o Igor tem algo a agregar, alguma característica que você fala, cara, faz sentido para mim aqui no mundo do trade, para mim, na minha vida pessoal, isso eu posso trazer, isso aqui, tem uma similaridade? Eu quero. O Salomão tem alguma característica que agregue? Eu quero. E começa a mandar embora aquilo que está maltratando, que está te empacando. Dê valor para o que faça sentido, não para o que não faz sentido. Essa é a dica que mudou a minha concepção em tudo. só que eu só sei disso depois. No começo, você mesmo mudando algumas características, por exemplo, quando a gente fala em características, eu falo, pô, Igor, ele tem a regra dele lá, eu tenho o gerenciamento de risco, eu vou adotar porque eu gostei. Mas, quando você muda e adota, por exemplo, o gerenciamento de risco, quando você vai lá fazer um coaching com o Salomão, você tem que pressupor que você é o Zé Roela. O que o Zé Roela tem? O Zé Roela tem uma série de erros que talvez inibam resultado imediato, porque só por causa que você mudou o gerenciamento de risco, só por causa que você fez um curso, só por causa que eu fiz o coaching. Você tem uma série de erros, de melhorias a fazer até que isso comece a surtir resultado. E as pessoas desanimam muito fácil, porque elas são imediatistas, elas querem que o resultado seja para amanhã. Por quê? Porque a maioria se fudeu está perdendo dinheiro. Então, a característica de ser paciente, de entender que não acontece do dia para a noite, poderia acontecer, mas não é assim, não é a regra. A regra é que vai ser difícil, você vai ser testado, vai ser para confirmar, será que esse cara mudou só hoje ou ele mudou para sempre essa postura, entendeu? isso é o mais difícil. Ter o exemplo de ser um vencedor tem a ver com você acreditar no que você está fazendo e conseguir enxergar o resultado, para que você, o seu cérebro, adote assim, cá, eu fiz isso, aconteceu isso de bom, então, você adota aquilo como postura. A maioria das pessoas vai ter isso como bom. então, eu vou dar um exemplo, se você ajudar um senhor de idade a atravessar a rua e no final ele pôr a mão na sua cabeça e fala obrigado meu filho, você vai se sentir tão bem com aquilo que toda vez que você vê um senhor para atravessar a rua você vai querer atravessar ele. Se o cara falar vai tomar no seu cu seu filho da puta, você vai falar nunca mais eu vou fazer isso. Mas é que às vezes você deparou com a pessoa que não merecia aquela ajuda, mas não sou eu, que vou julgar ele por aquele ato. Eu fiz a minha parte. Aí, vamos pegar outro senhor para atravessar, ele vai pôr a mão na sua cabeça e vai falar cara, obrigado, no outro dia você vai estar tomando um café ele vai falar você por aqui vai criar um vínculo e ele vai falar de você para outras pessoas que vão começar nossa, esse cara é bom, ele ajudou meu pai a atravessar a rua e aí vai criando um ciclo que de repente engrena e vai embora. Essa é a minha visão sobre ser uma pessoa diferente, entendeu? O problema é que você já no primeiro você quer obter cinco mil reais de ganho. Eu coloquei stop na operação aqui mas aí talvez você tenha que corrigir o nível de alavancagem, a técnica, ter mais dinheiro, você tem pouco aprendizado. Tem uma série de coisas que precisa melhorar até que os resultados apareçam. se vocês pegarem o exemplo do senhor atravessando a rua vocês vão ver que é normal você pegar às vezes o senhor lá estava puto ele tinha ido buscar a aposentadoria dele e deram delta nele. Ele não tinha aposentadoria o cara chegou na fila às três horas da manhã e ele estava bravo mas não quer dizer que amanhã ele te trataria do mesmo jeito. Agora, eu fiz a minha parte eu mudei isso aqui me fazia mal hoje eu me sinto bem fazendo isso atravessando as pessoas ajudando o próximo. é a mesma coisa na vida pessoal no treino no teu profissão na tua família é a mesma coisa só você tentar englobar encaixar naquilo que acontece com você no dia a dia. E você vai perceber que você começa a se sentir melhor que aí você está passando lá o exemplo o senhor que se ajudou ele está tomando um café você não quer tomar um café? Pô, você já ganhou um café. Outro dia eu paguei uma multa uma multa não uma vaga de estacionamento para um senhor de Curitiba no dia que eu estava fazendo o curso aí ele me pediu o meu e-mail e falou me manda teu e-mail aí eu pedi o e-mail para ele e falei assim vou te mandar o comprovante porque se aparecer a multa você tem aqui para justificar que você tinha aceitado o estacionamento comprado aquele valetizinho para estacionar na rua aí ele falou quanto que ia ficar 3 reais não é nada está tudo certo aí dois dias depois eu recebi o e-mail e falei eu sou dono de um hotel aqui em Curitiba eu queria te convidar se você quiser passar um fim de semana aqui eu troquei 3 reais numa atitude por sei lá 400, 300, 600 o tamanho do hotel do cara eu nunca fui lá mas o cara deu ou seja o gesto fez vir uma mudança então o meu gesto o cara podia não ter feito nada podia ter feito isso com 50 pessoas e nunca teria dado nada mas vai ter alguém que ela tem a mesma característica que você ela gosta de ajudar ninguém em sã consciência ficaria eu por exemplo eu fico em dívida com uma pessoa que me ajuda sempre que eu tiver uma oportunidade eu vou querer ajudar essa pessoa por uma questão de retribuição isso é uma regra da vida as pessoas se sentem incomodadas então o resultado não vai vir no primeiro talvez não venha no primeiro mas você tem que entender que aquilo que você está alterando que aquilo que você está corrigindo aquela postura que você está adotando ela faz sentido e aí o resultado vai acabar vindo diferente isso é uma coisa aqui ó eu vou falar uma que o Salomão está aqui o Salomão está tendo uma atitude muito próxima do que um grupo há um ano dois anos atrás teve mas com posturas totalmente diferentes a conversa flui bem diferente o Salomão sabe do que eu estou falando é a forma como você espera que as coisas aconteçam é que vai determinar se você segue adiante baseado na mudança ou se você vai encontrar problema se você esperar muito no começo é óbvio que talvez você não tenha é aquele primeiro impacto puxa isso aqui era o melhor é o que eu planejei não então você tem que testar uma vez duas você precisa entender que é verdadeiro que a mudança faz sentido tá certo? tá ótimo é uma aula aí uma aula aí de sabedoria né de vida né o que a gente viu hoje foi uma sabedoria não só de mercado mas também de vida abrangendo atitudes né que era o tema é o tema atitudes vencedoras mas não se restringiu apenas a parte do mercado mas extrapolou pra nossa vida eu só tenho a agradecer aí pelo pelo tempo que você disponibilizou aí pra gente pela força que você sempre tem me dado pra continuar nesse caminho né desde quando eu era trader e aí eu perguntei pra você o que achava de ser analista você me deu força troquei ideia contigo também sobre essa parte de coach você também me deu força então eu fico agradecido de coração tenho uma gratidão muito grande por ti e pela nossa amizade por tudo que você tem feito por mim e por todos aqueles que te procuram que eu vejo que você tá sempre disposto a ajudar a galera e hoje mais uma vez você deu aí a sua contribuição gostaria de te agradecer por tudo e te dar um quando eu te encontrar te dar um grande abraço eu vou fazer um comentário aqui eu vejo muitas pessoas até viajando nos comentários mas eu quando eu olho pro Salomão eu me vejo lá atrás quando eu comecei eu sei o que eu passei eu sou homem então assim a gente tem escolhas a fazer sei um pouco da tua situação aí a gente se relaciona já há bastante tempo eu tento ajudar hoje com menos empolgação em termos de disponibilização de tempo porque eu não aguento mais eu tenho esse rostinho de 16 mas já tô com 37 16 anos aí no mercado todos os dias eu já tô cansado não que eu vá parar mas assim eu não tenho fisicamente o mesmo pique que eu tinha lá atrás lá atrás eu chegava de manhã era meia-noite eu ainda tava batendo papo nos grupos você sabe disso enchendo o saco falando palavrão fazendo piadas zoando todo mundo isso deve ser esses hormônios nossos que vai começando a sumir do corpo e daqui a pouco tem que tomar um monte de remédio que já chega a hora mas dentro de um possível eu sempre tento ajudar um um dos pontos principais é você acreditar ninguém vai fazer nada pela gente se a gente mesmo não fizer por nós né só que é mais fácil quando você olha pra pessoas boas então eu recomendo Marco Aurélio Salomão ele sim é por ele cara você tem características de vencedor cara entendeu as pessoas as vezes só cara eu não gosto dele ele é chato ele é legal ele é bom ele é um cara eu não avalio as pessoas assim eu avalio por atitudes por ver como elas agem eu entendo que cada pessoa tem um nível de querer avançar um pé no acelerador outro menos mas é aquilo que eu falei eu tento absorver das pessoas as características que que são legais então assim eu vou agradecer você e dizer que acredito muito nessa questão de mentoria eu acho que é o caminho porque nós que já operamos você que ainda opera temos a experiência para poder instruir as pessoas não passar os mesmos as mesmas dificuldades que a gente passou então pode acreditar aí Salomão que eu acho que você está no caminho sempre vou querer ter você perto de mim aí quando eu for no Rio a gente vai lá ter papo tomar uma cerveja estamos juntos porque a gente só pode somar agregar um com o outro aí tá bom? tá ótimo cara tá ótimo queria agradecer o pessoal aí que veio assistir eu vou depois divulgar o vídeo lá no meu canal também a gente põe os grupos aí só vou pedir para você depois colocar me dar o link que eu faço o download do vídeo posto no meu canal lá e vou recomendar o seu canal também tá bom? tá bom cara muito obrigado por tudo aí uma excelente noite obrigado gente prazer Salomão aí é um cara mais um que tem o objetivo de ajudar a gente tem diversas pessoas aí no mercado que podem agregar a única coisa que eu falo assim seja eu seja o Salomão André Moraes Aliak Rodrigo Coenho Leandro Martins qualquer um procurem o que as pessoas podem agregar o que todo mundo tem partes boas e partes ruins queira as boas assimile as boas todo mundo tem o que aprender o que evoluir então a gente não vai encontrar ninguém perfeito só que a gente tem que saber diferenciar o que faz sentido pra gente e o que não faz sentido eu hoje sou adepto a que todo mundo tem algo a ensinar pra gente e aí eu tento procurar nas pessoas as características que agregariam pro meu estilo de vida pra aquilo que eu tenho como objetivo profissional pessoal e tento fazer o melhor possível para mim e pra aqueles que estão perto de mim espero que vocês tenham tirado alguma lição daí tá bom um grande abraço Salomão muito obrigado desculpa aí ontem não poder participar porque eu tava sem energia tá bom tá ótimo então então é isso aí isso aí pessoal vamos continuar aí com esse projeto de fazer mais lives aí que eu acredito que agregue bastante aí pra vocês tá bom um abraço a todos se você gostou curta aí esse vídeo assine o canal assine também o canal do Igor e esteja sempre em contato com a gente um abraço a todos boa noite tchau 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 tchau